Jorginho Gomes, velha cá meu amor, oh meu Deus do céu Voltou, 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 pra ficar mais bonito agora sim ó Bate na palma da mão, vem, bate na palma da mão, quero ver Eu ouvi o grito da galera do papão, aê Eu ouvi o grito da galera do leão, aê Digo Juruás, cadê Nós começamos a pensar em você Tudo sem exagerar você E na faculdade de ouvir você Já nós temos o outro dia de você Eu quero, eu quero, eu quero Essa linda é porque tá pra mim, eu quero Siga o meu bebê E agora, o uísque acabou E agora, deixa meu bem E agora, o uísque aqui E agora, que não tem nem a boca Deixa a dor, e agora, não quero não mais E agora, o uísque acabou E agora, o uísque acabou Vem comigo Nessa caixa, só Nessa caixa, só É na caixa, só Eu vou me acabar Nessa caixa, só Nessa caixa, só É na caixa, só E agora, o uísque acabou Nessa caixa, só Nessa caixa, só É na caixa, só Eu vou me acabar Nessa caixa, só Tá na caixa, só É na caixa, só E agora, o uísque acabou Quem gostou grita agora é você Hoje vai ter dor e eu vou esperar Com você não vai conseguir que eu quero amar Dizem que neve é o show, ele é quem vai jogar Me convida você pra dançar, eu vou Dizem que neve é o show, ele é quem vai jogar Me convida você pra dançar Vou ensinar a senhora a dançar meu carimbo O carimbo que remexe, remexe, carimbo da minha vovô Vai dançar, senhora morena, é branco, pode requebrar O carimbo serico é gostoso, é gostoso, é perfei Olê, olá, e me sujei carimbo se ar Carimbo serico é gostoso, é gostoso, é perfei Olê, olá, e me sujei carimbo se ar Carimbo serico é gostoso, é gostoso, é perfei Vou ensinar a senhora a dançar meu carimbo O carimbo que remexe, 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 carimbo da minha vovô Vai dançar, senhora morena, é branco, pode requebrar Carimbo serico é gostoso, é gostoso, é perfei Ela é dançã de unha eu, vem com nem anenômbra Duco Ay nå estámoda, uma passão do compou Ela é dançã de unha e vai descendo, descendo, descer Eu quero ver chão, 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 chão Chão, 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 piscäis, é o chão, o chão Me desce, me desce, me desce, me desce Me desce, me desce Agora pode reặre, eu vou nos dar,unga Ai! Faz isso aqui, faz isso aqui, é E a mulherada se joga assim, 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 vem Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça E o movimento é sexy, movimento é sexy Bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura E essa louca, o movimento é sexy, movimento é sexy Pedi pra barata, agora é pra descer todo mundo até o chão Agora eu fico olhando só de camarote, hein Solta, vai! Devagarinha vem, ai, embaixo, embaixo Devagarinha vem, ai, embaixo Devagarinha vem, 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 Ronda, onda, olha a onda Ronda, onda, olha o mar Ronda, ronda, olha a onda Ronda, onda, quando não sabe Vou te pegar Vinha sem a câmera pra vir Seguindo a bola que se amou Pessoa pirata, cheguei na marcação Vou te pegar Seguindo a minha aventura pra vir também A vida te agrava e dançando pra dar Eu nessa aventura Ronda, onda, olha a onda Olha, onda, olha a onda Ronda, onda, olha a onda Ronda, onda, oh Ronda, onda, olha a onda Vai te pegar Vinha sem a câmera pra vir